Pronto, Raizinho, essa é a cara que você tem que fazer lá na perícia do INSS, viu? Mas eu preciso falar alguma coisa? Não, você não vai falar nada. Eu que vou falar tudo, tá entendendo? Tô. Você vai ficar calado. Eu vou dizer que lhe dou banho, eu vou dizer que coloque comida na sua boca, que pintei os seus cabelos, que vista a sua roupa. Tá bom, Raizinho, pra dar certo tem que fazer isso. É, Raizinho, tu não sabe. Hoje em dia, pra ser aprovado na perícia do INSS, as pessoas têm que mentir. Rapaz, senão não aprova ninguém, não. É desse jeito que funciona. Aí, no caso, eu tenho que dar uma de doida, é? Sim, e você tem que ser mais esperto que o perito, né? Porque senão o auxílio vai ser negado. Aí nós vamos ter que entrar na justiça, rapaz. Eu tenho que me fazer de abestaiado, né? É, Raizinho, hoje tu não sabe, deixe que eu... Eu vou tirar a barba, né? Não, não vai tirar a barba, não. Que eu vou dizer que tu não deixa eu tirar a barba, rapaz. Deixe que eu falo tudo. Você só faz a ensinação. Deixe comigo que vai dar certo, viu? Eu tenho que fazer cara de demente, né? Isso, muito bem.